Então, vamos usar essa respiração para se reconectar com o teu eu superior. E permitir que a porta do teu coração se abra para receber e permitir que se instale uma energia muito doce, amorosa, sublime. Inspire e solte o ar pelo nariz. Vá sentindo a cada respiração o teu corpo relaxando. E entrando numa nova frequência. A frequência do amor é uma frequência pura. Suave. E cada vez que você inspira o ar. E o solta pelo nariz. Essa energia é potencializada. E se expande pelo seu corpo. Promovendo uma varredura profunda. De energias densas. Energias provenientes das ilusões. Dos medos. das sombras. Inspire. E solte. Inspire. E solte. Inspire. Uma energia rosa. Uma energia rosa. Um foco de luz intenso. um corpo cheirinho dentro dos grandes bois. Fenestrasada por umлюдон. Depois a mentalidade está utilizando um corpo inteiro. O servo docemente por todo o seu corpo. Inseām. E vai lubrificando as engrenagens. Cada parte sua, cada célula, cada órgão. Tudo vai sendo purificado, lubrificado por essa nova energia. Essa energia, ao mesmo tempo que é pura, é intensa. A cada respiração, sinta essa energia. A energia, te envolvendo. Ela pulsa. Onde o seu corpo necessita de cura. Permita que ela penetre. A cada respiração mais profunda. Ela percorre todas as memórias. Promove cura. 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 A cura vibra intensamente. Em todo o teu sistema corporal. Age retroativamente. E limpa. Limpa a tua energia de tudo o que precisava ser transmutado. Tudo o que lhe pesava a alma. Ao respirar, essa luz cor-de-rosa pulsa e te envolve num grande abraço. Tchau. 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 Deixe ela penetrar onde sua memória te levar e de acordo com o que o teu coração motivar e pedir cura, a cura acontece de forma branda, de forma leve. Essa luz está filtrando as tuas emoções, os teus sentimentos. Purificando a tua forma de ver e se comunicar com o mundo. A CIDADE NO BRASIL Cada respiração cura e alívio. Cura e alívio. Essa energia de alívio permite que você se desarme. Se liberte de todo cansaço. A CIDADE NO BRASIL Visualize você entregando nas mãos do universo. Nos braços de Deus, tudo aquilo que pesa, que dói, que ancora desesperança, medo e dor. Sim, abre a mão. Abra a mão e deixe fluir. Mesmo quando tudo parece nebuloso, confie que você já passou por todas as etapas de depuração e que não é mais necessário sofrer para manifestar o teu melhor, para manifestar no mundo físico e espiritual o que há de melhor entre aprendizados, vitórias. O seu corpo se desapega dessas energias residuais. E que te impediam de vibrar no amor. De vibrar a cura profunda e plena de todos os processos da tua vida. Essa energia permite que você se respeite. E que ao ancorar essa flexibilidade, compreensão, você autoriza o universo a te mostrar o melhor caminho, a tomar as melhores decisões. E nessa sincronia amorosa, você passa a agir. Em uma frequência que é motivada pelo amor, porque você se desarma. E a fé passa a ser, então, a mola propulsora desse processo evolutivo. A fã. A fã. A fã. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL transborda os seus benefícios para toda a humanidade todos estamos conectados por essa energia divina e amorosa aqui, agora e em outras dimensões está feito está feito está feito e somos infinitamente gratos por essa benção gratidão 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 Obrigado.